Essa é a fonte magnesiana Água mineral, carbo gasosa, fluoretada e litinada É para insuficiência e congestão hepática e etc Maravilhosa, hein? Maravilhosa mesmo A gente tem que dar valor aonde a gente mora, não fora De repente, né? Que a gente tem, não é depois que a gente vai para o céu Não sei para onde que a gente vai Que a gente vai dar valor à água de graça Fica com Deus Tchau! 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 Tchau!